E aí, queridos, tudo bem? A história fez uma piada horrível aqui, eu tive que cancelar o primeiro vídeo. Ué, eu tô com sono, filho. Três horas da manhã, jogamos 15 partidas de Rainbow Six, você acha que o meu coração tá como aqui? Tá pressionado. Coração, às vezes, chora. Tô dando a alma por um energético aqui, filho. Eu também queria achar a fonte da energia. Eu não queria, não. Ok, não vou mais dar a cara, não. Opa, estão todos no fundilho lá. Marquei, 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 marquei onde os babacas estão. Eu vou lá encher o saco deles. Mas não, Petit, fica aqui. Ah, não, é muito easy jogar assim. Quero jogar no modo hardcore. Fudeu, o Glass tá do meu lado aqui, velho. Por que que eles vão passar por aqui? Eita, o cara tá matando todo mundo do time, mano. Não é possível que eu faça equívoco os dois. Ficou mesmo. Fui visto, fui visto. Corre, negado. Ô, Pulse, me vira aí, Pulse, um drone. Tá em cima de mim. Tá em cima do prédio, será? Tá em cima do prédio. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ah, mano, caralho, velho. Onde é ele? Não sei, mano. Tá dronando, arrombado. Meu Deus do céu, velho. Entendi. Olha que tá lá embaixo. Olha o fioz aqui, ó. Tá no teto do spot aqui. Você vem me buscar aqui. Vai de sacanagem, né, mano? Personagem gordo do caramba, esse aqui. Você vai ser detectado se você permanecer nessa área. Ah, mano, do meu lado. Tá lá fora, na direita. Tá lá fora? É, na direita. Ó, me matou. Caralho, mano. Ele só mete balão na cabeça, esse maluco, mano. É só, é só single, filha. Ó. O maluco é pica demais, velho. Oxi. E com 0 barra 6, 0.6 de KD. Boa. Eu só fiquei correndo igual idiota nessa partida. Ah, também. Essa aí foi ridículo. Isso aí foi ridículo. Na hora de atacar, vamos ver como é que vai ser. Porque a Ibana vai fazer o bicho pegar. Eu fui de glazão. Eu tô confiando que os caras vão jogar sério. Se eles furgarem igual uns idiotas, eu fudeu, eu queria ter de Ash. Faz sempre que eu não pego a Ashinha também, hein, mano? Pegar. Ash é nice, hein? Solta a Ash! Melhor personagem. A Twitch também é boa, mano. Que é o pessoal não dar o valor devido. Porra, o quê? A Twitch é mó over-usage do caralho. A Twitch é boa pra caramba, mano. É doido. Corre igual a Ash. Nah, tá maluco. Ela é 2 barra 2, filho. Então, melhor ainda. A Ash é 3 barra 1. Ah, então. Mas é mais rápido. É da hora a IK. A IK é boa. É lá em cima também. E a arma da IK não é muito boa, não. Eu não gosto, pelo menos. Nossa. Ah, as armas da IK são muito nice, velho. As 3 armas. Eu não gosto, não. A AUG e a intermediária e a Heavy Machine são muito maneiras. Nossa, assim. Uou, né? Mas elas tinham que bufar a IK, velho. Ela é muito pouco usada, velho. Não entendo por que os caras não... Não dá uma... Mas eles eram uma bufada quando eles colocaram granada. Mas ainda assim... Vamos lá. You are clear to engage. Oh, quem é o J? Quem é o J? Ali. De onde está vindo? De onde está vindo? De onde está vindo? De cima? Do meio? Não, não. Da janela do meio ali. Ah, tirou lá a cabecita. Demorei muito para chegar, mano. Demorei muito, demorei muito. Demorei muito para te encontrar. Agora eu quero só você. Pá, Chief. Vamos lá, né, cuzão. Chega aqui. Droga para lá a smokeita. Aproveita que ainda não foi nem ocupado. Acho que não tem ninguém aí. Oxi. Joga o Tete aí, ô, vassoura. Tete aí, ô, vassoura. Tete aí, ô, vassoura. Tete aí, ô, vassoura. Tem um cara, não dá de baixo aqui de onde eu estou. Tem um aqui, ó. Boa, Pá, Chief. Certo que não dá para entrar. Tete aí, ô, vassoura. Vão, amigão. Caralho, mano. O refém voou mesmo, velho. Ah, eu não vou entregar o refém, mano. Na moral. Ah, eu não queria entregar o refém, mano. Eu entreguei? Entreguei. Será que não? Não ganhei por entregar, não. Olha. Ah, por que eu não dou essa sorte, mano? Não, 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 não. Pati, é mistura de que é? É o que? É o nick, é uma mistura de que? De pirocudo com bonitito. O boludo deu uma risada tão profunda, né, mano? Nem foi uma piada tão maneira assim, mas que bom, gostei. Fiquei feliz agora. Foi uma piada tão merda que ele riu e pediu pena. Será que foi isso? Ah, tudo bem, ele me fez ganhar meia noite. Muito obrigado a você que rir das piadas dos outros por pena. Eu vou até bater num pato aqui enquanto isso. Só porque eu estou reclamando. Vou bater no pato. Já bati no pato, Terry, pra você? Não. Aqui, ó. Ah, meu Deus. Se a Giovanna dormia, nem fica falando nessa guerra. Esse pato é maneiro, velho. Faça o barulho nele e o Buddy fica maluco. Não, está ali, velho. Gente, vai essa parede aí, ó. Não, 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 vamos, vamos. Ah, não, desiste. Desiste, tá, velho. Deixa eu ver, eu vou escutar. Estou pensando em soltar o patinho de novo. Pode ser usado contra a gente isso aí, né? O pato não foi localizado. Estou procurando o RazorWire. Deixa eu ver se eu vejo onde eles arrombados e spawnaram. Opa. É, é aqui, ó. É no N. Maneiro, spot maneiro. Onde está a cara que se ele meia câmera da ali? Caralho, o Danilo me viu, velho. Que merda. Tem ninguém aqui, está tudo por aí, mano. Caralho, como eu odeio partida assim, velho. Odeio partida casual assim, velho. Não consigo, mano. É, nossa, que agonia do caralho. Nossa, cara, onde é que estão? Onde, onde, onde? É, marquei tudo aí, mano. Olha, os dois no teto. Nossa senhora, me mata, pelo amor de Deus. Olha, olha, meu Deus. Vamos entrar no corredor, corredor. É o escudão. Acho que vai ficar... Ai, mano. Ah, mano. Nessa, P.U.E.S. In position. Op 4 has eyes on the hostage. Ah, mano. Olha isso, velho. Ah, de onde, velho? Tem um tirinho na grade, mano. Na escada, velho. Tem dois. O Glass e... O Glass e a Twitch na escada. Tá usando o silenciador agora, ou é por ti? Acho gostoso jogar. Calma, gente. Eu também acho, mano. O barulhinho, o controle de recoil. Eu acho maneiro demais, velho. Eita, dei a balinha. Socorro, 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 socorro. Clown, 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 clown. Tá vindo aqui, meu Deus, ó, meu Deus, ó, meu Deus, ó, meu Deus. Help, 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 help. Boa, Brutus, 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 Brutus. Muito bom, garoto. Muito obrigado. Vai, vai, vai finalizar com o chefe de olho. Vai entrar na porta principal aqui, onde tá o refém. Vai não, vai não. Vai sim, vai sim, vai sim. Vai sim, vai sim. Eu pus a cabeça poda errado. Reloading. Eu não consigo, mano. Eu não consigo jogar parado, não, velho. Quando é pra valer e tal, eu me concentro. Agora quando é assim, mano. Vai, 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 corre, corre, corre. Boa, Brutus. Boa, Clown. Ó, o Clown terminou com um double kill ali. Tem que o barra zero. Caramba, meu Deus. Caralho, quer outra, filho? Que balita. Fala tu, maneiro. Ó, queridos, mais uma partida do show. Gostou? Dá seu like. Valeu, mano. É nóis, queridos. Um beijo. Tchau.